Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal. Aqui é um canal torcedor. A gente está mudando aqui o nosso cenário, trazendo muita novidade. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você quer entrar em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo? Me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonsalves. Lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Então, se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonsalves. Vamos às informações? Diego, eu não vi em lugar nenhum anunciando o Rafael. Por que você está cravando que ele é jogador do Botafogo? Gente, ele está fazendo campanha para sócio-torcedor, ele está se mobilizando nas redes sociais, ele está fazendo de tudo. E o que falta só para a negociação, para o Botafogo anunciar? Aumentar o número de sócio-torcedores é uma realidade hoje. O Botafogo está esperando chegar a 16, 17, 18 mil para ter, claro, o que aumentar nesse valor, ele vai direto para o Rafael, como foi feito no caso Ronda, venda de camisa e tal. E isso vai render um bom dinheiro para o Rafael. Ah, vai botar um bonequinho do Rafael, vai vender. Ah, vai botar isso, vai vender. Agora, tem gente que não tem essas redes sociais. Então, não está entendendo o que está passando. Ah, gente, fechou e tal. Beleza. O jornalista, o cara que está ali levando notícia, ele não vai falar que fechou. Mas a gente já sabe, já tem um acordo entre o jogador e a diretoria. Não tem como esse acordo. Ah, não, gente, não conseguimos, vamos ligar. Não. Ele é jogador do Botafogo, não assinou o contrato, não fez exame, mas já está tudo acertado verbalmente. Pode mudar? Poderia mudar. No Lisca, mudou? Mudou. No Yaya Turré, mudou? Mudou. Mas só que existe uma grande diferença aí. A diferença é, ele quer jogar no Botafogo. Então, as outras propostas que estão na mesa dele, ele não vai ver. Entendeu? Se o Vasco quer entrar agora na jogada, dando um exemplo do Vasco, que entrou no caso do Lisca e do Yaya Turré, ele não vai ceder. Porque ele já quer, ele quer esse compromisso, ele quer vir jogar. Então, eles estão vendo a melhor maneira para esse sonho se tornar realidade. Mas, jogador e clube já estão acertados e ele é do Botafogo. Ele é do Botafogo. Ele fez de tudo para vir e veio. Então, ele já está fazendo campanha para seus torcedores, já está fazendo esse trabalho de marketing, que é onde ele vai ganhar esse dinheiro, essa situação financeira. Então, é isso. Para quem, ah, não estou vendo outros canais e tal, aqui a gente traz para o torcedor que não está acompanhando as redes sociais. Então, eu estou passando tudo o que vem acontecendo dentro do universo do Botafogo para vocês, que não tem as redes sociais. Para quem está acompanhando o histórico do Rafael, para quem está acompanhando o Facebook, já sabe que já está praticamente tudo certo, já é fechado, só falta o clube chegar lá e anunciar. Mas, jogador e Botafogo já fechado. Valeu! Muito obrigado pela audiência do canal. Qualquer novidade a gente volta. Um beijo e até o próximo vídeo.